. Vou ver pessoal.. coisa linda. Pegar uma palma de 못iado. Saímos de uma tonalidade de chuva, e palma de 못iado. Coisa linda, a natureza, a mãe natureza. Muitos duvidavam que não chove mais. Batendo o balde no canal, na chamarão, gostou, na chamarão, a vida rapaz Ó, cai em cima aí, ó Ó Deus mostrando, o Pai Natureza, o Pai Celestial, ó Gratidão, meu Pai, gratidão, minha mãe, meu Pai Mato, a senhora parecida Ó que coisa linda, que coisa linda a natureza, ó Trazendo a renda, a fartura, a grandeza, a beleza da natureza Ó, ó a fartura, mandioca mansa, ó Mandioca, leite, mamão, tudo produzido da mãe natureza Essa chuva, trazendo a riqueza, a fartura, a beleza e a grandeza da natureza Aí, ó, não duvido não, pessoal O Pai Celestial tá lá, sabe todas as coisas, sabe todas as horas Então, é minha palavra sempre, é gratidão sempre, a cada momento Não é assim, gratidão, meu Pai, por esse momento que nós estamos aqui, ó Estamos aqui, são, sadio, luz, não importa o que você esteja passando O que você está sentindo, né, peça a Deus, ore a Deus e agradeça Pelo prato, comida, comida, pelo café da manhã, pelo almoço, meio-dia, pela janta da noite Pelo sono dormido, pela família que você tem A cada paz que você dá A cada dia Com tudo Aí, ó, gratidão Por estar testemunhando E vendo O oi com a terra de comer Um dia, esse momento lindo e agraciado Olha aqui, ó Senhorzinho, ó Tô aqui ao lado, meu amigo, meu irmão Massim Aqui, ó Testemunhando, senhorzinho Chegando aqui no pé da serra No sentido de Palontear, Bahia Chuva abençoada Aí, ó Chuva, chuva Olha como é que tá bonito aí, tudo verde, ó Fazenda daqui, ó Doutor Pedro Malheiro Fazenda daqui, ó Prefeito Sebastião Laranjeira Passando agora em frente da fazenda dele Gratidão Sempre Eita, nossa Olha aí, ó Vou deixar a coruzida um pouquinho, ó E eu tô deixando que respinga aqui em mim Eu quero sentir essa brisa Sentir, ó A chuva, ó Sentir Pra mim, ó Olha pra você ouvir Os senhores, as senhoras Os amigos Sentir Vem ver Tanta felicidade que eu tô E a emoção que eu estou Sentindo Essa felicidade tamanha Nesse momento Aqui, ó Olha aí No parabéns do carro, ó Lembre-se disso, pessoal Lembre-se disso Agradeça mais, meu povo Vamos ter amor Ao próximo Ter mais fé Ter mais fé Ter mais fé Graticando Estão ganhando Ganhando com nós cada dia Eu ganhando Ganhando com nós cada dia Massim ganhando com a sua família Isso que nós vivemos Como eu disse Na luta e na lavuta Ganhando com nós de cada dia E com Deus No comando A senhora aparecida Sempre Amém Amém, Massim? Amém, amor Amém